Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo aqui num formato diferente, num local diferente, tô aqui no quarto galera que já tô utilizando aqui o Gimbal, né, que é um acessório que eu comprei pra poder gravar os vídeos, né que é o estabilizador do celular, né, vou deixar o vídeo pra vocês anterior aqui que é o mostrando o Gimbal, quando chegou pra mim certinho, já tô começando a aprender ele a utilizar mas bora então pro vídeo que é o que interessa pra nós hoje galera pra falar que realmente agora consegui ali agora tirar o vazamento do óleo do meu Gol Quadrado já vou mostrar pra vocês ali, né, ele bem certinho no local que ele sempre fica aqui em casa, vocês vão ver que não vai ter nenhuma poça de água poça de óleo, desculpa, mais ali, né o que que acontece? eu levei no mecânico pra ele fazer a troca, né, pra verificar o que era o problema a gente achou primeiramente que era a tampa ali do motor ele acabou pegando uma tampa nova, colocou a tampa nova e continuou vazando, né aí o que que ele fez? ele foi lá e tirou a tampa, né e viu que continuou vazando mesmo com a tampa nova então já eliminou a tampa, já sabe que não é a tampa o problema ele foi verificar que era o problema no retentor, galera no retentor ali do Virabekin, né, que ele me passou ele então foi lá, comprou o retentor original colocou lá no Gol Quadrado funcionou ele, andou um pouco, parou na oficina de novo continuou vazando, galera, entendeu? então o problema era no retentor, mas mesmo com o retentor novo, original continuou vazamento aí o que que ele fez? como você vê com mecânico de qualidade, né ele podia muito bem falar que trocou o retentor e me entregar o carro assim e ia continuar vazando e dar problema o que que ele fez? ele foi num lugar que ele conseguiu encontrar que faz retentor ele mandou fazer um retentor certinho ali no diâmetro pra colocar no meu carro ali no Virabekin pra deixar corretamente, pra não vazar mais óleo agora realmente não está mais vazando, né ele trocou ali o retentor e colocou um ali feito sobre medida o que que acontece, o problema é que era o meu Virabekin, ele me passou que está trabalhando um pouco torto então conforme ele vai girando ele está um pouquinho torto assim, ó e ele acaba estragando os retentores que colocar lá, por exemplo colocar o original, ele vai acabar estragando por isso que continua vazando óleo porque ele já trabalha muito oscilante, né aí ele mandou fazer um outro retentor ficar ali mais justo, ali bem certinho pra encaixar ali no Virabekin pra evitar esse problema o que que ele me passou? pode ser, como o Virabekin está trabalhando torto pode ser com o tempo volte ali a vazar óleo, né espero que não aconteça mas se voltar ali e estragar já sei que é o problema no Virabekin que está torto, né aí ele me passou caso eu queira trocar o Virabekin dá pra trocar sem nenhum problema ele faz o serviço também ali só que daí a pancada é um pouquinho mais seca, né então por isso que eu quero evitar se não acontecer pra mim melhor ainda mas eu também perguntei pra ele, né o que aconteceria se eu continuasse usando o carro, né dessa forma que o Virabekin trabalhando um pouquinho oscilando ali acabando estragando os retentores e vai dando óleo ele falou que não ia prejudicar em nada ali o motor, né o motor em si não ia prejudicar em nada mas o que ia acontecer só que eu ia continuar vazando o óleo do meu carro, né se eu não me importasse com vazamento de óleo pra mim tudo bem, né então eu vou esperar algum tempo faz essa semana que eu troquei aqui o retentor tomou uma semana já que o carro realmente não vazou nenhum lugar onde eu parei o carro usei bastante, usei pouco o carro parava nem uma gota de óleo sequinho, sequinho ainda bem, né eu gastei pra fazer esse serviço foi 120 do retentor, né que ele pegou e mandou fazer e que mandou numa empresa especializada e 60 de mão de obra então o total eu gastei 180 ali pra fazer o esse serviço ali deu tudo certo, né eu achei que foi até em conta, né pra você for pensar, ver se o carro colocou o retentor original não deu certo trocou a tampa também não deu certo foi ter que fazer uma outra solução que é colocar um retentor feito sobre medida, né e ele ainda fez esse vamos dizer assim esse favor pra mim porque realmente ele poderia muito bem falar pra mim que trocou o retentor me entregar o carro que continuava vazando e eu ia ficar sempre assim nesse looping ir lá em um lugar e trocar ir lá em um lugar e trocar trocar, trocar, trocar retentor e não quer funcionar ele fez essa correria e deixou filé agora eu vou mostrar pra vocês ali como que tá o golzinho eu funcionei ele agora a pouco ali pra poder vir fazer o vídeo vou mostrar pra vocês ali como acabei de parar o carro como não vai ter nenhuma gota de óleo galera então galera tá aqui o golzinho funcionando daqui a pouco eu pedi pro meu irmão desligar ele pra vocês verem tá ali não tem uma gotinha de óleo não tá vazando nada vocês podem perceber pode desligar ele pelo favor ó liguei o golzinho geralmente era assim cara eu pegava o gol acabava de desligar o carro já começava a gotejar um monte ali ó vocês podem ver aqui agora não tem uma gota ali de óleo né então espero que realmente agora mantenha isso aí não aconteça mais nenhum vazamento né porque foi ali que ele falou né o virabrequim que trabalhando torto aí ele pegou acabou trocando ali o retentor fazendo sob medida o retentor pra ver se tirava esse óleo esse vazamento desse óleo né espero que mantenha né não aconteça mais beleza então galera foi uma solução que nós tivemos aqui no momento né porque se fosse pra trocar ali o virabrequim colocar um ovo seria muito caro né aí não tenho condições de fazer isso no momento então a gente vai aguardar espero que não continue vazando beleza comenta aí se vocês tem alguma outra ideia que pode solucionar esse problema ao invés de trocar o virabrequim acredito eu que não tem outra solução que ele me passou na o mecânico e realmente teria que trocar o virabrequim pra não acontecer mais esse vazamento de óleo vocês podem ver que faz quase um minuto que eu parei o carro já não goteja nada tem mais um pouquinho de óleo beleza valeu galera falou e até o próximo vídeo tchau tchau